Fala pessoal, beleza? E aí galera, tranquilo? Eu sou o Leo Farias, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Clube Tips. Vamos lá pessoal, hoje eu estou com vocês aqui para conversar sobre Puntrader, operações em Puntrading. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ao longo desse ano, acredito que a maior parte das minhas operações tenham sido Puntrader, principalmente o Over 1,5, que é um mercado que eu sou especialista e acredito que essa operação facilite muito a vida de principalmente quem não tem tempo. E eu quero listar aqui também, além de algumas coisas interessantes nessa metodologia Puntrader, e alguma para que você entenda, eu quero que você entenda, além de tentar fazer você entender o que é o Puntrader e como você pode se beneficiar desse tipo de estratégia, eu quero que você saiba por que eu gosto de trabalhar assim, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu estou suando aqui porque tenho que deixar tudo fechado aqui, porque perto da minha varanda aqui tem alguns pássaros, eles fazem barulho a tarde toda aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. É o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, no bloco de notas. Vamos lá, para que vocês entendam o que é o Puntrader. Existe o punter, tá? Punter, ou seja, é o apostador raiz, né? É aquele camarada que está sempre buscando o desajuste das cotações, beleza? Está sempre buscando o desajuste das cotações. É o camarada que está buscando o lucro no longo prazo, muito visando ali as operações em pré-live, tá? Ele não trabalha ao vivo. É óbvio, obviamente existe variações, mas o punter, de verdade, ele não trabalha ao vivo, tá? Até pode acontecer de você colocar o investimento no ao vivo, tá? Na verdade, é por isso que a gente chama de Puntrader, tá? Então vamos lá. E nós temos aqui o trader. Aqui é o camarada que trabalha ao vivo. É importante falar aqui, ó, que o punter, ele trabalha muito mais baseado em análise pré. Punter ou panter, como o pessoal gosta de chamar. Eu sou brasileiro e sou das antigas, eu chamo de punter. Se você gosta de chamar de panter, não tem problema. Para mim é punter, beleza? O punter, ele trabalha muito mais em desajuste das casas de apostas. Por exemplo, tem lá uma casa de aposta, por exemplo, a Pneco, um exemplo. Ele fez a análise e identificou que a cotação justa para esse evento seria X. Mas essa cotação está pagando aí 10% a mais, ou seja, você encontrou uma operação, você encontrou um investimento de valor. O punter vai lá e faz o seu investimento, beleza? É isso. É muito mais voltado para as casas de apostas, tá? É muito mais voltado para as casas de apostas. O trader. O trader já é o camarada que trabalha na Betfair, tá? O trader não trabalha na Bet365, não trabalha na casa de apostas, na Pneco, na Bodog, na Betmotion, enfim. O trader trabalha na Betfair, porque na Betfair é onde tem como você fazer uma operação de compra e venda. Outra coisa importante, onde você faz o trading? Numa bolsa. A única bolsa é a Betfair. As outras são casas de apostas, ok? Tá claro? Beleza. Falo isso para você não ser enrolado por aí. Ah, eu sou trader. O camarada está lá fazendo trading na Bet365. Isso não existe, tá? Lá é aposta, não é trading. Lá é uma trading é a modalidade das apostas esportivas. Sim, é verdade. Porém, você não consegue fazer uma operação de compra e venda, uma free bet, sair em edge, fechar a sua operação de forma manual numa casa de apostas. E na Betfair, porque é uma bolsa, você consegue, tá? Inclusive, se você não tem cadastro na Betfair, faz seu cadastro aí no link abaixo, tá? E o trader é o seguinte. Ele trabalha muito mais na oscilação do mercado no ao vivo ou se aproveitando de oportunidades no ao vivo, né? Se baseando aí pelo que pode acontecer no jogo. Fechando a sua operação no green, tá? Quando eu obtenho o green ou fechando ali no red para tentar diminuir aquele red ali para que não venha mais, tá? Então, esse é o trader. E temos também o puntrader. Beleza? O puntrader é a junção do punter com o trader. Esse sou eu, tá? Esse pode ser você, tá? Esse é o cara que consegue ser tanto punter quanto trader ao mesmo tempo. Eu trabalho tanto como punter como trader, tá? Hoje, o Léo Farias, ele trabalha da seguinte maneira. Eu trabalho a punter no mercado de cantos, tá? No mercado de ambas marcam e over 2,5. Esses são três mercados que eu trabalho a punter, tá? E também gosto do handicap asiático, beleza? Mas onde eu me dou realmente bem são esses três mercados. Como trader, over 1,5, meti odds, tá? E over 0,5 HT. Se tratando de trader, eu sou um trader de over, tá? Eu sou um trader do mercado over goals. Tranquilo? Eu sou um trader do mercado over goals. Eu trabalho muito mais goals. Puntrader, galera, é a junção disso aqui. E o que é a junção disso aqui? Como eu falei, o puntrader é a junção disso aqui. Como que acontece essa junção? A gente junta a maestria do punter em saber precificar muito bem, fazer uma análise muito bem, com a leitura de jogo do trader. E cria-se o puntrader, tá? Esse é o camarada que trabalha de diversas maneiras. O pessoal gosta de chamar também de match trader, tá? Que é o puntrader. Ele é punter, mas também é trader. Tem muita gente que fala, não, não é possível fazer os dois. Bem, eu sou a prova viva disso que é possível, tá? E sou lucrativo nos dois. Léo, qual é o mais lucrativo? Você hoje? Cara, depende muito de período. Tem períodos e períodos, tá? Tem ano que eu sou mais lucrativo no trading, tem ano que eu sou mais lucrativo no punter, tá? Eu comecei assim como a grande maioria começa, como punter. Depois eu evoluí para o trading. Eu digo evoluir que eu estudei sobre trading, tá? Não significa que o trader é superior ao punter, não. Tá? A gente pode dizer também que o puntrader, ele trabalha assim, ó. Por exemplo, temos aqui... Tô aqui na Betfair, por exemplo. Fiz uma análise, né? Fiz uma análise. Vou pegar aqui esse jogo entre PSG e Lili. E tenho aqui essa odd do PSG. Tenho aqui essa odd do PSG pagando 1,39. Tá? Tenho aqui essa odd do PSG pagando 1,39. Eu julgo que o PSG... Eu julgo, não. Eu analisei que o PSG vai vencer essa partida, tá? Eu analisei que o PSG vai vencer essa partida. Então, o que que eu faço? Cara, 1,39 não é uma odd que eu trabalhe, tá? O que que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó. E programar a entrada, tá? Programar a entrada a quanto? Vamos colocar aqui 1,60. Um exemplo, tá? E coloco aqui 100 dólares. Minha banca é em dólar, tá, pessoal? Por isso... Por isso... Vai aparecer aqui pra vocês esse cifrãozinho aqui. Aí eu clico em fazer a aposta, tá? Clico em fazer a aposta. Obviamente não vai entrar porque não está na odd 1,60. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó. Em, ó. Apostas não correspondidas ao vivo. Cancelar ou manter. Você vai clicar em manter, tá? E aí vai clicar em atualizar. Ao fazer isso, olha só. Você já não precisa mais assistir o jogo. Você está fazendo uma operação para um trading, tá? Ou seja, você analisou, identificou qual seria a odd de valor para aquele evento e entraria em tal odd. Só que programando a entrada via Betfair. E a Betfair é a única que tem como fazer isso, tá? Então, ok. Aqui, ó. Ao vivo, esta aposta não correspondida será mantida. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou cancelar aqui minha aposta porque eu vou estar acompanhando esse jogo no ao vivo, tá? Então, é isso, pessoal. Pum trader. Isso aqui, qual os prós e quais os contras de você ser pum trader? Bem, contra, eu vejo praticamente nada, tá? Basta que você se adapte. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar assim. Por exemplo, uma operação que eu uso bastante é o over 1,5, tá? Por exemplo, over 1,5. Cara, vamos pegar aqui a 1,70, esse over 1,5. Vamos colocar aqui 100 dólares, tá? Fazer a aposta não correspondida, é claro, não está 1,70, está 1,20. Apostas não correspondidas ao vivo, cancelar, não. Manter. Tá? Eu clico em atualizar. Beleza. Quando bater 1,70, esse over 1,5, quando o jogo estiver ao vivo, essa aposta vai ser correspondida, tá? Ou seja, isso é uma operação pum trading. Você analisou e você programou essa entrada, tá? Isso é uma operação pum trading, ok? Pum trader também, galera, é... Eu vou cancelar aqui, tá? A gente pode chamar de pum trader também. Por exemplo, está jogando... Vou usar como exemplo aqui. Deixa eu pegar algum desses aqui. Vamos lá. Vou pegar como exemplo aqui, esse jogo aqui do Hoffenheim e do Hertha Berlin. Se por acaso eu peguei aqui, esse jogo está quase para começar. Vou colocar aqui só para mostrar para vocês, tá? Colocar aqui 100 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Mistake atual. Vamos lá. Vou colocar aqui 200 dólares, tá? E vou clicar em fazer aposta. Vai entrar de imediato, né? Por quê? Porque está em pré-live, não começou ainda, tá? Pum trader é o seguinte. Vamos lá. Eu entrei no ao vivo. Estou no ao vivo, tá? São chamadas as operações contra o tempo, a gente chama de pum trader também, tá? Por exemplo, um back ao Hoffenheim é contra o tempo, né? Ou seja, você precisa que o Hoffenheim faça o gol para você poder lucrar, tá? Então, o que que acontece? Saiu o gol, eu fecho minha operação. Saiu o gol do Hoffenheim, eu fecho minha operação, tá? Fechei minha operação com lucro, ou seja, é um pum trader, tá? Eu entrei para pegar um gol do Hoffenheim, fez o gol, eu fechei minha operação, tá? Ou até mesmo, se ele levar o gol, posso fechar minha operação. Vou estar saindo aqui, porque eu vou, acredito que eu também vou estar acompanhando esse jogo ao vivo, tá? Perdi um dólar, eita caramba, não tem problema. Então, pessoal, isso é pum trader, tá? Muita gente não consegue lucrar como trader, não consegue lucrar como punter. O pum trader é uma variação desses estilos, onde você pode diversificar os seus investimentos. E isso acontece, essa variação, porque muita gente não consegue ser somente trader, ou somente punter, tá? Eu, particularmente, não tenho problema nenhum em falar nisso, em falar isso. Quando eu iniciei, eu tinha dificuldade, porque naquele tempo, assim, eu fiz cursos, alguns cursos, lá de fora, pessoal americano, cara, russo, e aí era bem complicado. Então, assim, o que acontece? A gente identifica que você tem que lucrar independente da sua nomenclatura. se é trader, se é punter, se é pum trader, não interessa. O que interessa é dinheiro no bolso. Bote isso na sua cabeça e adapte o seu estilo investidor. Beleza? É isso aí. Esse vídeo vai ficar no ar até dia 5, que é quando a gente lança o nosso novo serviço. Fiquem de olho e dia 5 a gente está abrindo as vagas. Beleza? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo, galera. Valeu, Clube Tips, somos poucos, mas somos bons. Valeu!